Bom gente, meu nome é Arthur, eu sou de Lorena. Bem, eu sou o Elcio, sou aqui de São Paulo mesmo. Estou bem de Volta Redonda, estou no final de semana, estou no final de semana direto. Utilizo a marcenaria como hobby. Eu pretendo montar realmente uma marcenaria, não estou aqui para aprender só para fazer hobby. Tirar dúvidas, aprender a estrutura dos móveis, aprender alinhamento de porta, instalação de cozinha. Achei o curso bem completo, além da parte didática que o Elia já explicou, tem a teoria. Achei padrão o curso, todas as dúvidas que eu tirei. Valeu a pena, pelo que eu aprendi. Eu inclusive até já comprei algumas máquinas, no final de semana a gente foi em São Paulo, aqui no centro, já comprou outras coisas. Aqui o que é interessante é que durante todo esse período, de 20 horas para o final de semana, a gente fica imersos numa marcenaria de verdade mesmo, no ambiente comercial. Então, além da parte didática, que está construindo a sua peça, tem também a oportunidade de participar de trabalhos que estão sendo entregues para clientes. Isso agrega bastante. Agora, vou tocar minha oficina lá para aprender cada vez mais e melhorar. É daqui para frente, vai tocar o barco e tem que dar certo. É daqui para frente, vai tocar o barco e tem que dar certo.